Eu vi essa história aqui, eu não acreditei, vou falar pra você. Doutora Márcia, sinceramente, eu fico pensando assim, aonde vai parar a atitude do ser humano, a criatividade, a inspiração, sei lá o que, dos homens. O que aconteceu? Do ser humano homem. Esse ser humaninho fez o que? Ai, ai, ai. É, caso revoltante, escuta só, doutora, escuta só, escuta, você que tá me vendo, escuta. Uma jovem, ela ficou em estado de choque, verdadeiro estado de choque, ao descobrir que o noivo dela compartilhava imagens íntimas, imagens íntimas dela em grupos de WhatsApp. Peraí, peraí, isso já é o bastante, isso já é o bastante, tá? Isso já é o bastante. Mas de quebra, sabe o que foi descoberto? Sabe o que foi descoberto? Uma verdadeira rede de maridos que expõe fotos e vídeos das próprias esposas pelo aplicativo. Já tinha ouvido falar disso? Não, não, não passava pela minha imagem, eu queria ter uma coisa assim. E você achava que existia? Deus, vamos ver a reportagem. Um relacionamento estável, dois anos de namoro, outros dois de noivado. Uma vida como de qualquer casal, mas de repente uma descoberta assustadora. Nossa, eu fiquei esses dias aí chorando, gelada, em choque, eu tremia, eu tinha medo, eu fiquei muito ansiosa. Eu tive assim, ó, foi bem difícil, bem difícil mesmo. Kathleen é empreendedora e tem 21 anos. Ela tinha o sonho de se casar com um noivo. Os dois já moravam juntos. Mas nos últimos meses, Kathleen começou a desconfiar de algumas atitudes dele. O celular estava sempre escondido. Se eu pegasse o celular dele, ele começava a tremir, bateu no chão, ficava andando na volta, ficava nervoso. Era nítido que ele estava nervoso, né? Durante o relacionamento, o ex-noivo de Kathleen gravava os momentos íntimos do casal. Ela sabia, mas achava que as imagens ficavam guardadas apenas para ele. A empreendedora jamais poderia imaginar o que ele fazia com as cenas. Kathleen e o ex-noivo sempre usavam o mesmo computador em casa para trabalhar. Um dia, ele esqueceu o aplicativo de conversas aberto na tela. Kathleen estava desconfiada de uma traição e resolveu olhar essas mensagens. Durante essa pesquisa, ela levou um susto. O então companheiro fazia parte de 13 grupos diferentes para compartilhar imagens íntimas. O maior problema foi quando ela resolveu abrir esses grupos. E viu que havia vários vídeos dela sem roupa sendo enviados por ele para centenas de pessoas desconhecidas. Kathleen diz que seus vídeos íntimos serviam como moeda de troca nesses grupos. O nome dos grupos era exibição de esposa. Existe algum petiche relacionado a exibir a esposa. E também tem outro tipo de petiche que é o cara ver outra pessoa ver a tua esposa. Em uma conversa pelo celular, o ex-noivo confessou para a vítima o que fazia com as fotos e explicou como funcionava o esquema. Um cara me chamou, tá ligado, no privado. Ele pegou e falou, ah, eu tenho umas fotos da minha mulher aqui, tu troca a culpa da tua mulher, por vídeo da tua mulher. Eu falei, ah, era. Aí eu mandei, o cara me mandou, tá ligado, eu falei, ah, interessante, assim eu consigo um vídeo real, tá ligado. Esse perito digital já fez mais de 10 mil investigações cibernéticas em que foram encontradas mentiras contadas por parceiros ou criminosos. É muito importante, quando for fazer esses registros, não registrarem rosto ou nenhuma marca ou tatuagem do corpo que possa te identificar. Entre janeiro e julho do ano passado, 133 novos casos de exposição de vídeos na internet sem consentimento da vítima ingressaram na justiça. Eles se enquadram na lei Carolina Dickmann, criada há mais de 10 anos. A lei tem o nome da atriz que, na época, teve o computador invadido por hackers e fotos íntimas vazadas nas redes sociais. Quem cometer esse crime pode pegar de 6 a 2 anos de reclusão e pagar multa. Outro problema, segundo o especialista, é que, em alguns casos, as imagens compartilhadas nesses grupos vão parar em sites pornográficos. Ele orienta as vítimas a guardarem provas e procurarem a polícia. Normalmente, as pessoas ficam com muito medo, com vergonha disso e acabam apagando essas informações. Mal sabem elas que são essas informações que vão fazer com que os culpados sejam punidos, não apaguem absolutamente nada. Nesse primeiro momento, é necessário, infelizmente, para que você consiga comprovar o ato criminoso que está acontecendo com a sua imagem. Hoje, Kathleen alerta outras mulheres nas redes sociais. Ela acredita que muitas esposas podem estar sendo expostas nesses grupos pelos próprios maridos. E muitas nem desconfiam. Já vi relatos também de quem estava vendendo essas fotos. Então, a gente não sabe o que acontece por trás. Então, não deixem gravar, independente da situação. Segurança, mulher. Deveria ser possível confiar naquele companheiro, aquela pessoa que está com ela, nesse momento, né? Mas é aquele negócio, né? Ela foi para o swing sem saber que estava lá, né? Quer dizer, ela foi compartilhada a imagem dela. Se ela autorizar, não tem problema nenhum. É, porque isso aí é coisa do casal. Ela pode autorizar o compartilhamento, pode querer assistir também outras pessoas. Se o casal concorda, cada um com seus problemas. Agora, você está exposta, ou você estar exposto, sem que você tenha autorizado, sem que você tenha conhecimento daquilo que está passando em algum lugar, isso, além de ser crime, é moralmente muito reprovável, né? Afinal de contas, você deveria poder confiar naquela pessoa com quem você está nesse momento, para quem você ou enviou o momento íntimo, ou você tem aquela intimidade. E não ser exposta por essa pessoa, justamente, né? Ó, a gente sabe que o ser humano tem lá os seus desejos, sentimentos, isso aí, mas tem que ter também o sentimento de lealdade. Exato. Ela disse que estava desconfiada, que estava sendo traída, e estava. Porque não tem traição maior do que essa exposição, né? Exatamente. Lealdade. Lealdade.